Então, para resumir, a mensagem que eu queria deixar aqui é a rotina tem que ser enxergada como uma aliada, como uma ferramenta que a gente tem e que a gente deve fazer uso ao nosso favor. Olá, pessoal! Mais uma mentoria da produtividade, última mentoria de 2020, para a gente fechar com chave de ouro esses nossos encontros aqui. Nós estamos fechando hoje os três R's que nos ajudam a desenvolver disciplina. Lembra? Nós já falamos sobre os ladrões do tempo, já falamos as consequências disso, já trouxemos o conceito e agora nós estamos falando do como. Como podemos ser mais disciplinados e, portanto, mais produtivos? Semana passada, nós tivemos a contribuição do Leonardo Volpato, lá da TIG de Maringá, que apresentou para nós, então, a ideia de rotina. O livro que nós estamos usando como base para falar desses três R's é o livro As Seis Gestões do Líder Treinador. Esse livro, os nossos líderes do varejo já estão trabalhando há algum tempo e ele está servindo de referência aqui na mentoria também. O autor nos apresenta, então, o segundo R, depois da rotina, que é o R do Ritual. O Ritual é aquela frequência, todos os dias você vai fazer a mesma coisa repetidamente, até que isso se torne um hábito em que você não tenha que fazer mais sacrifícios. O Ritual, então, são as fases, o passo a passo, aquilo que todos os dias eu repito, até que eu não sinta mais dor para fazer. E depois, o próximo R é o R do Ritmo. O Ritmo vai te ajudar a quantificar a rotina e o ritual. No Ritmo, você vai se perguntar, quando eu começo determinada tarefa? Quanto tempo ela vai durar? Quando ela vai finalizar? O Ritmo é importantíssimo para que esses três R's caminhem junto. Aliás, o autor reafirma que os três R's a gente não utiliza eles de forma separada. Nós juntamos isso tudo para que isso se transforme em um comportamento disciplinado. Vamos juntar tudo agora. Por exemplo, se você vai a um restaurante almoçar, você já sabe que a sua carteira aí para os homens fica no bolso e das mulheres, lá na bolsa, certo? Quando você vai pagar essa conta do almoço, você chega até o caixa, você tira a sua carteira do bolso, as mulheres da bolsa, pega o seu cartão e entrega lá para a pessoa do caixa. A pessoa logo vai perguntar, é débito ou crédito? Não é isso? Normalmente pergunta se é débito primeiro. Você vai dizer, olha, é no débito, então ela vai digitar o valor, vai virar o cartão para você e vai pedir para que você digite a senha. E aí você digita a sua senha e aperta o botão verde e com certeza vai passar, vai dar tudo certo, vai ser aprovado. Ela vai destacar a via dela e vai perguntar para você se você quer a sua via. Você ou vai dizer que sim ou que não, a pessoa vai retirar o cartão, te entregar, você vai guardar na sua carteira, no seu bolso ou na bolsa e vai embora. Por que eu juntei tudo isso? Quando a gente pensa em comportamentos que já estão disciplinados, que já estão efetivamente condicionados à nossa rotina diária, você não precisa mais ficar pensando onde é que está a minha carteira, qual é mesmo a minha senha, eu coloco o cartão de que lado, onde é que eu digito, qual cor do botão eu devo apertar. Já está condicionado, você já sabe o que tem que ser feito. E isso serve para poder reforçar para cada um de nós que a disciplina se aprende. Olha, um comportamento simples desse, um exemplo simples que eu trouxe afirmando que você já faz rotina, ritual e ritmo na sua vida diária. Como, por exemplo, quando você vai pagar uma conta no cartão. Um outro exemplo, uma das primeiras coisas que a gente aprende na vida é escovar os dentes. Os nossos pais nos ensinam que tem que ter uma rotina, ou seja, tem que ser diária, a mesma rota, sai do quarto, vai para o banheiro para escovar os dentes. O ritual, cada família tem a sua, você pega a escova, passa creme dental, escova, enxágua, lava as mãos, seca, toalha, você tem esse ritual, cada família tem a sua. E o ritmo, porque nós aprendemos lá na infância, que deve ser ao acordar, após o almoço, se comer um doce, após o jantar, antes de dormir, isso é ritmo, frequência, quantificar a rotina. Então, juntando tudo isso, você já tem comportamentos de disciplina que foram aprendidos e que se tornaram fortes, porque você foi fazendo isso com frequência. Aquilo que você mais alimenta se torna mais forte. Trouxe esses dois exemplos, mais uma vez afirmando que nós já temos comportamentos disciplinados em nossa vida, mas agora você precisa canalizar então esses três R's para aquilo que ainda não está condicionado, ou seja, que você não faz com frequência, sem tantos sacrifícios. Os três R's da rotina podem sim te ajudar a se tornar uma pessoa mais disciplinada. Então, resumidamente, rotina, ritual e ritmo para comportamentos mais disciplinados. E dessa forma, e por consequência, mais produtivos. Foi uma alegria e uma satisfação estar com vocês durante esse ano todo de 2020. 2021 está logo aí e a gente volta com mais Ventoria da Produtividade para todos vocês. Obrigada e até 2021! Tchau!